Música Pesta volta, vamos! Para vocês, princesas, do meu Brasil! Aquele abraço a galera do Maranhão, da Maranhia, do Piauí, do Ceará, para fazer o casamento do time do César. Pensa, galera! Aquele abraço a galera do Maranhão, da Maranhão, da Maranhão, da Maranhão, da Maranhão. Me fez, e a seu filho, ele estava sempre. Vamos lá! E eu morro, e eu tirei, e pense a você. Em pleno dos seus anos bonitos, desde o dom dos céus. Que bunda de louca que eu tenho, de dar comigo. Praça do Piauí, que o senhor fala. Praça do Piauí, que o senhor fala. Praça do Piauí, que o senhor fala. Calar, se o amor é bonito. Calar, se o amor é bonito. Porquê que o senhor fala. согraça do Piauí. Tenha pa dar. Porquê que o senhor fala. Decê. Legenda por Sônia Ruberti